Já há cinco anos, a Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço instituíram o dia 27 de julho como o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, sendo criado desde então o Julho Verde, mês em que é realizada a campanha nacional de prevenção deste tipo de câncer, visando conscientizar a população sobre a doença, seus principais fatores de risco e formas de preveni-la. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os cânceres que afetam a região da cabeça e pescoço somados ocupam a segunda maior incidência entre os homens brasileiros, sendo observado pelo cirurgião e vice-coordenador do Departamento de Cabeça e Pescoço do Hospital de Amor, Dr. Ricardo Gama, que os diagnósticos tardios, tabaco e álcool são os principais fatores que causam a doença. Não é o câncer mais comum, mas é um dos mais incidentes na nossa população, principalmente no sexo masculino. Para vocês terem uma ideia, ele é o quinto em incidência dentre todos os tumores malignos. Muito importante entender que quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando do câncer da boca, principalmente, do câncer da garganta, que é a faringe, e do câncer da laringe, que é o órgão da voz. A principal forma de prevenir o câncer de cabeça e pescoço é não adotar nenhum hábito relacionado a tabaco, seja cigarro, seja cachimbo, seja charuto, seja cigarro de palha, ou seja, abolir por completo o uso do tabaco, que é o principal fator de risco do câncer de cabeça e pescoço. O segundo é o álcool, que geralmente interage com o tabaco, tem um efeito multiplicador na ação maléfica que o tabaco tem nos tecidos. O uso do álcool com moderação pode até ser considerado bom e sadio, principalmente para as doenças cardiovasculares, mas o uso do álcool excessivo não o é. Os principais sintomas que requer melhor observação por parte da população também foram citados pelo Dr. Ricardo Gama. São bastante variados, mas os principais são qualquer ferida na boca, quem até 15 dias não cicatriza, requer um acompanhamento ou requer uma visita ao dentista ou ao médico. O segundo sintoma é rouquidão persistente. Tudo que leva mais do que 15 dias, ou seja, que não se auto-resolve, que se resolve sozinho, deve chamar a atenção de qualquer paciente, seja homem ou mulher. O terceiro sintoma que é importante é caroço no pescoço, um nódulo que persiste, cresce e geralmente endurecido. Em qualquer localização do pescoço também deve chamar a atenção. Nossa reportagem manteve contato também com o paciente do Hospital de Amor, o Wilson Ferreira, que nos relatou sua experiência com a doença e aconselhou os fumantes a abandonarem o uso do cigarro imediatamente. Olha, eu comecei a ficar ouco daquela ouquidão, entendeu? Muita ouquidão. E não procurou o médico antes. Demorou uns 30, 40 dias para procurar o médico. Aí naquela ouquidão veio o exame e deu um calo nas cordas vocais. Aí já entrai no tratamento no Pio 12, entendeu? E aí já fiz 35 radioterapia, só que não foi a cura, teve que fazer a cirurgia. Porque eu fumava demais, entendeu? Na época eu fumava muito. Aí veio fazer a cirurgia, tive um bom tratamento do hospital, um bom acompanhamento dos médicos, os médicos muito bons, e aí cessou o problema. Graças a Deus estou com a minha vida.